Seja bem-vindo a mais um Eu Conto, Você Conta, eu sou o Marco Saraiva, estamos de volta aqui com o André Vianco novamente, é um prazer ter de volta aqui, André. Quase um embaixador do Eu Conto, Você Conta já, um prazer imenso, Marco. Tenho um prazer imenso de ter você como embaixador, não sei nem de outro. Não vamos exagerar, não vamos exagerar, mas para mim é um prazer estar em contato, como eu disse já, acho que da outra vez, não só com um amigo, com um colega de letras, um companheiro que ousa escrever, eu digo nós, escritores, precisamos ter a empáfia de imaginar e consolidar a imaginação, ou seja, transportar para qualquer tipo de mídia, seja com carvão, com lápis, caneta, digitando nos nossos teclados. A gente precisa ter um pouco dessa empáfia, porque ninguém vem e nos outorga o direito ou o título, pelo menos não no Brasil, de sermos escritores. Então, para mim é uma delícia poder dividir esse lugar com essas pessoas ousadas. Poxa, realmente eu concordo. Eu já parei para pensar em uma coisa, não sei se você já pensou nisso. Esses dias eu me peguei pensando... Não sei se é a palavra certa, eu não dei o nome para isso, porque estava só na minha cabeça até agora. Então, é a primeira vez que sai da minha cabeça. O nível de pureza de uma arte. Não quer dizer que a arte é melhor do que a outra. Mas eu estava pensando muito no tipo de arte que eu consumo. Então, eu consumo muito filme, muita série, eu consumo muito videogame, que eu considero arte também, muita gente considera arte. Uau, Shadow of Colossus. É maravilhoso. O que é aquilo? Imagina a cabeça da pessoa que fez. Só que essas mídias, elas são um conjunto de coisas. Você tem uma equipe de som, uma equipe de direção, de fotografia, tem o escritor também. E aí eu comecei a pensar quais são as artes mais básicas. E no início eu achei, cara, é a escrita. Porque você senta sozinho com uma folha de papel em branco e é só a sua cabeça. Porque eu pensei assim, até a pintura você precisa de cores, você precisa de um pincel, de uma tela. E a escrita, como você falou, você pode pegar um pedaço de carvão e escrever uma história numa pedra. Se você quiser, né? Depois eu consegui pensar em uma que, na verdade, para mim, é mais pura que a escrita, que é a dança. Porque a dança você só precisa do seu corpo. Não tem mais nada. Ah, sim. Ah, sim. Mas a escrita é muito baixo nível. A gente está num outro espectro e grupo da manifestação artística. E se ainda a gente volta a trilhar lá atrás, para o ninho onde eu mais me encontrei, um berço mesmo, onde eu deito e, às vezes, ali eu me protejo, penso, reflito. Aí não é falácia e nem querer gastar. Quando a gente volta aos gregos, lá atrás já tinha essa divisão, né? O dionisíaco, que é essa coisa do corpo. Então eles dividiam o que emanava da razão, pescoço para cima, mentalizado, pensado. Apolínio vem de Apolo, que era o desejo do Senado da correção dos cidadãos para que existissem bons soldados para defender as polis gregas. E lá vou eu nesse lugar, né? Mas é que eu acho encantador o nascimento da ficção. E tudo que é a manifestação corpórea, do pescoço para baixo, o sexo, o exuberante, a forma. Havia a forma apolínea também. O corpo correto está em conexão a uma racionalidade. O corpo exuberante e a disposição da natureza está sob os domínios de Dionísio, que quando pulamos no tempo para os romanos, são as bacantes, aquelas mulheres nuas em dança. E a dança vem de muito antes, né? A dança vem de uma manifestação totalmente animalesca, não pensada. Eu não sei, eu não tenho aqui formação, insumos, nem dá tempo de eu jogar no GPT rapidamente, mas quando nascemos, nasceu a dança, eu acho. A história levou um tempo para a gente começar a grafar nas paredes das cavernas e tal. Precisou de um tempo de elaboração. Nem Apolíneos éramos ainda, mas já colocavamos os nossos heróis lá na parede. Acho que no nosso último encontro eu falei da Gá aqui, né? Falou, falou da Gá. Eu acho que a ficção é uma coisa maravilhosa e ela foi inventada. A ficção, a Gá ainda, colocar ali a caça do dia, ainda eram notícias populares daquela época, né? O fato de ver, as coisas que estavam acontecendo no dia a dia. e vamos ali, vamos grafar o que a gente viu que aconteceu hoje. Era fazer o jornalzinho na parede. Até que aquilo vire ficção, tornou-se ficção, levou um tempo. Muito interessante. E isso que você está falando tem até a ver com a pergunta que eu ia fazer, porque eu, anteontem, eu fui assistir um espetáculo musical, uma das melhores coisas que eu assisti na minha vida, se chama Hamilton. Uau! Não sei se você já assistiu. Não! É um espetáculo musical que conta a história da independência americana, mas eles misturam música de hip-hop com rap, só que contando uma história de época, assim. É muito legal. E aí, como a história se passa em 1780, 1790, 1800, tem certo momento que o pessoal principal, que é o Alexander Hamilton, acontece uma coisa e ele sente vergonha do que fez e antes que as pessoas descubram o que ele fez como um homem honrado, ele escreve um panfleto que ele era um escritor. Ele escreveu muita coisa sobre a independência americana, tentar estabelecer uma sociedade lá. e ele escreve o que ele fez, admitindo o que ele fez, e espalha pelo povo. Em tweet, né? Isso que eu ia falar, ele fez um tweet, cara, em 1800, cara. E aí, meu Deus, é incrível. Jamais tomarão o tweet de... Não, não é exp. Porcaria nenhuma. É tweet. É tweet. É, não tem como falar ex. Ah, desculpa, gente. Não existe. Esse ex aí, eu não conheço. Não tem. Mas, é... E aí, eu lembrei, né, do... Exatamente, Twitter, que foi um dos temas que a gente falou da última vez que a gente conversou, que foi TikTok. Como é que a gente, agora, como escritor, a gente tem que disputar espaço com essas mídias, né? Né? Além de escrever, né? Além de tirar da nossa mente e sublimar isso que a gente imagina, temos que divulgar, né? Temos que divulgar. É precioso e não depreciativo. Olha essas duas palavras juntas aí. Porque alguns autores têm um pouco de... Ah, que vergonha. Será que se eu tiver uma conta no TikTok, eu vou manchar a minha figura de letrado? Uma bobeira total. Não caia nessa, né? E eu acho que, se não me engano, é disso que nós vamos falar hoje aqui, não é não? Puxa aí, produção. É sobre divulgar a obra, redes sociais, né? É, porque a gente, depois que a gente gravou da última vez, a gente teve essa conversa que calhou também de bater, porque o meu pai, ele acabou de terminar o livro dele. E que gênero é? O livro dele? Que gênero? Eu sou péssimo para botar um livro em uma caixa. Eu sei que... Eu consigo botar o livro dele como uma mistura de mistério, o Rudanitz, é tipo um Agatha Christie. Só que o livro dele é narrado em dois tempos. No presente, você tem o mistério, mas ele conta a história de um navegador português em 1500 e pouco. Maravilhoso. É, também tem um aspecto histórico no livro dele. Então, é uma narrativa histórica, mas de mistério ao mesmo tempo. E não duvido que eu caia no engenho da história do seu pai, porque eu, André Bianco, senhor de tantos mistérios e histórias, eu sou o pior fazedor de uma história policial Agatha Christie, assim, sabe? Eu tive uma epifania e cometi ao meu redor, que é um livro policial raiz. Mas esse Rudanitz, quem fez isso, quem fez, né? Quem é o culpado, eu sou péssimo. Eu sou péssimo, péssimo, péssimo. Tem que ter um jeito de botar dicas, mas ao mesmo tempo não ser muito escarado. É, exatamente. Com uma certa elegância muito interessante, vi... curiosamente, acho que baseado em fatos reais, esses olhos azuis, algo assim, que é dentro de uma academia militar. Ah, militar. Eu vi esse filme. Maravilhoso. Achei interessantíssimo. Ele é bem legal mesmo. Você não viu ainda? Eu vi. Qual é o escritor? Porque um dos personagens é um escritor famoso. Também. É um escritor famoso factual, né? Mas aí, o meu pai, ele terminou o livro dele, mas eu imagino que... Porque eu peguei, eu adaptei, eu fiz a diagramação do livro e vamos botar no Kindle. Mas se a gente botar no Kindle e soltar lá, qual é a chance dele sumir na onda de livros que vai vir depois? Olha, isso mirar, tá? Mas olha que coisa interessante já. Você já é preocupado com a diagramação, ele com o lançamento. E o sumirar não é assim um sumir existencial e sem remédio. Algumas coisas precisam ser colocadas aqui numa caixinha. Eu não fiz uma cola, me perdoe. Deveria ter feito, porque existem alguns pontos interessantes sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, para que não esqueçamos, o mundo está num momento de inflexão. Então, o mundo está num momento de inflexão, logo, ainda que eu seja redundante, mundial, de fato, factual. O que será agora com as inteligências artificiais? A gente está vendo um impacto imenso sobre processos, empresas, já em processo de demissão de profissionais graduados em determinadas áreas, mas que podem ter não só funções repetitivas e mecânicas. E eu não estou falando de carregar caixa. Uma hora chega da caixa também, que são os nossos ciborgues aí, os robôs, os androids, melhor dizendo. A Amazon já tem um monte de robôs que organizam lá os armazinhos dela. Sim, mas isso vai aumentar mais. E mid-journey, Dali, nossa, eu me senti um tonto, porque eu estava ali assinando o Dali, que é uma extensão, acho que do chat EPT 4.5, e Dali, até que eu li Dali, caraca, né? É Dali, Dali, porra, incrível. É quase um Olírio. E não fica nisso. Eu acho que uma das próximas coisas que nós, contadores de histórias, veremos para o bem ou para o mal são animações. Já existem aí algumas animações curtas que eu achei... mas não duvido que em seis meses, um ano, a questão de você poder fazer a animação de um conto de três páginas será factível e fácil, não sei se barato, mas será muito possível. Dito isso, as vozes também, vemos aí os nossos colegas dubladores sofrendo, os dark channels estourando no YouTube, porque eu não sei porquê tem um... Eu devia ter o link desse artigo onde diz que a mente humana sente uma cosquinha com aquela voz robótica quando ela chega num pitch ali. Você gosta daquela voz robótica mais do que a sua mãe contando historinha quando você vivia no berço. Então... Eles chegaram na voz ótima para manter a atenção do ouvinte. Para manter a atenção, fazer cosquinhas no cérebro, é a palavra. E não podemos temer. Aí a gente olha agora a questão do escritor. Escritor escreva. Acabou a história. Eu preciso de uma grande editora para validar o meu... Eu já falo isso há um tempo, tá? Essa coisa... Quando acabou o mainstream, lá para 2010, mais ou menos, o mainstream se rompe. Todos os artistas, para serem validados, precisavam ser validados pelo mainstream. Você está no... Como a gente traduz o stream da melhor forma? O cenário central? Não é o córrego, o regato. Não, você está no feixe principal das coisas que estão acontecendo. Então, escritor, poeta, ator, programa de TV, peça de teatro. Lembra do Caderno 2? Lembra da Ilustrada? Lembra da Veja? Eu tenho aqui um quadro da Veja na minha parede de quando eu entrei na lista dos mais vendidos. Eu calquei o pé no mainstream. O mainstream teve que engolir esse carinha de Osasco. Fui duas vezes ao Gil Soares. Apareci em dezenas de matérias desses Caderno 2, Estadão e tal. Era necessário naquele momento e era sempre uma vitória. Saiu na Folha de São Paulo, eu comprava dez volumes. Porque era uma conquista, bicho. Claro, imagina. Agora, quando o mainstream se esfolou, porque fomos por Reddit, fomos por Orkut. Orkut foi uma das... dos dobradores de mainstream. Eu lotava livrarias com 600 pessoas. Não tinha lugar. Tudo organizado pelo Orkut. Orkut. Dois dias muito emocionantes. O lançamento de Bento no Memorial da América Latina. Um temporal. Falei, putz, não vai vir ninguém. Aquele dia, é 600 e não sei quantas pessoas no Memorial da América Latina. Eu ficava cansado de assinar livro. Aí tem uma coisa do Orkut a falarmos. Lançamento, ainda não sei se era na book tour do Bento, ou se já foi Vampiro Rei 1. eu sempre escolhia o shopping Praça da Árvore, que tinha uma livraria siciliano, museu, que fechou. E ela fica na frente do Cinemark, outra coisa que está virando peça de museu. E o estacionamento é lá em cima no shopping Praça da Árvore, shopping Santa Cruz, shopping Santa Cruz. Aí desce a escadaria na frente do cinema e a livraria de lado. Putz, cara, lançamento do Piratas do Caribe, eu não contei. Você tinha que fazer mil, você tinha quase que fazer, jogar runas, ler o horóscopo pra você conseguir achar um dia líquido. Todas as variáveis. É, tal, e pá, e coisa. Aí eu falei pra minha esposa, a gente descendo a escada rolante, falei, pô, um dia, Marisa, nós vamos chegar numa livraria num lançamento meu e essa fila que você está vendo do Piratas do Caribe vai ser do meu livro. Pois bem, terminamos de descer a escada rolante, trupiquei, fui andando, quando eu olho pra porta da livraria tem seguranças, leitores lá dentro que não cabiam mais um tipo um improviso ali de organização e a fila de leitores saía, ia pra frente do cinema que atravessava. Aquela fila já era minha. André Bianco atrapalhou o lançamento da Disney, do Piratas do Caribe, atrapalhou porque o gerente do Cinemark, gerente com gerente, foi falar com o gerente ali, olha, não está dando esses leitores de vampiro aí, esse cara de Osasco, eu vou chamar a Febem, alguma coisa assim. e os meus leitores goticões e tal. O shopping teve que fazer um bem bolado lá e eu sei que os meus leitores foram pra escada de emergência. Caramba! era um conto, você lembra o número? Não lembro, muita gente, muita gente, muita gente, pra subir, pra escada. Centenas. E do Naipe, que quando deu 10 horas da noite não tinha acabado, tinha mais de um terço da fila ainda. 10 horas da noite. Que é quando fecha o shopping. A alegria, sim, e alegria tanta que eu não cansava, bicho. Sempre que eu me pergunto quantos livros eu posso levar, quantos você quiser, eu tenho aquelas fotos com aquelas montanhas de livros. Cara, eu postei tudo que eu tinha na UFGTS pra ter aquilo. Onde eu quero chegar com essa história? Rapidamente, concluindo, a gerência do shopping queria fechar, a loja pediu, André, a gente precisa fechar. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum, pode fechar. Faz um favor pra mim, empresta essa cadeira aqui, essa mesa, e põe lá na rua, lá na calçada, lá na frente do shopping Santa Cruz, que eu vou autografar até o último leitor. Leva todo mundo pra lá, por favor. É óbvio que em três minutos falam, não, deixa queda, ia ficar feio, ia ficar bem feio. Quando a literatura tá movendo tanta gente assim. Ah, se vira, bicho, com as burocracias do shopping, foram vocês que me convidaram pra estar aqui, eu não vou mandar ninguém embora. Tem que estar feliz, pô. Exato. Já teve Bienal que eu quase perdi os sentidos, de tanta gente que eu autografei. Quando eu terminei, eu fui ao banheiro, precisava tirar todo aquele líquido do corpo, ando, 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 ando dentro daquele banheiro e não acho um vaso. Na verdade, tudo longe. Ué, não, e não acho o vaso. Cadê aquele mictório maneirinho ali? Até que uma moça bateu. Ah, não. O senhor tá dentro do banheiro das mulheres, eu, me perdoa, virei saída, não sabia onde estava o cara, e fui procurar o banheiro masculino. Qual era o X da questão? Algoritmo do Orkut. Eu amo todos vocês. Não tinha, sabe, não tinha, tipo, você postava, ia pra comunidade toda, todo mundo sabia o que tava acontecendo. até que vem Facebook, vem Twitter e outros que começam a cobrar pra você se expor ao jogo deles, tá tudo certo, mas naquele momento, até aquele momento era muito fácil você divulgar os seus eventos e encher. Hoje a cara dos eventos é bem diferente. Fico muito feliz quando tem lá 60, 70, já tô muito contente. agora, neste momento, autor, fica tranquilo, autora, fica tranquila, você não precisa de editora pra vender bem, não precisa mesmo. Noites de autógrafo são momentos, assim, são ritos pra gente, é muito legal. Faça a noite de autógrafo pra todo livro que você escrever, romances, mas o pulo do gato hoje, meu amigo, é reserve um tempo para escrever alguns contos. Porque a Amazon também... Isso é inesperado pra mim. Oi? É inesperado isso que você falou agora pra mim. Olha só. Porque eu não sabia que as pessoas liam contos nos dias de hoje. Eu escrevo muito contos, mas eu não sabia. Não, leem muito e ainda grátis, amam mais. então tenham suas redes, postem eventualmente. É ideal que você tenha um perfil... Eu não faço isso, mas deveria ter um perfil literato e um perfil pessoal, mas o ideal seria ter o perfil de escritor. TikTok, eu tenho lá o meu perfil de escritor. e o que acontece? Escreva... Vai, a cada dois meses um conto. Eu colocaria aí quase de 15 em 15 dias. Escreva um conto em três, quatro páginas, cara. Isso em páginas KDP cresce um pouco. As pessoas conhecem o seu estilo, o seu jeito de escrever. Você não vai vender conto. O lance não é esse. é usar o feitiço que já foi jogado contra os escritores. Nós, escritores para a Amazon, somos meros lead magnets. Nós somos ímãs de número de cartão de crédito. Sim. Porque elas compram aos milhares livros das editoras. Todo esse nosso papo está vindo porque você me perguntou André, mudou o cenário do livro? Como está o livro depois da crise da quebradeira das livrarias físicas e não sei o que e agora está tudo na ponto com? Você me fez essa pergunta e eu falei não, está tudo bem. Mas depois eu fiquei refletindo calma, não está exatamente assim tudo bem. O livro é uma mídia que ainda vende muito bem, mas para o autor novo está muito difícil você ser encontrado. Então, a chave, Marco, para o escritor e para a escritora é ser encontrado nas livrarias .com. A maior que a gente tem, o maior sistema é o da Amazon KDP que compra aos milhares das editoras nossos livros e vendem a um preço assim que ninguém consegue fazer. Porque é virtual, né? E olha, eu não estou reclamando da Amazon não, tá? É o jogo dele, é Bezos, um dos bilionários, maiores bilionários do mundo aí, fazendo o jogo dele. Mas o que ele transformou o livro é assim, é o seguinte, vou dar esses livros, vou comprar livros que custam na faixa de venda de 69 reais, vou vender hoje tudo por 11 reais. Por que ele está fazendo isso, Marcos? Porque é uma concorrência selvagem para a venda de livros? Não, quantos livros ele vai vender, ele não está nem aí. O que eles querem, o que a Amazon quer é que as pessoas queiram comprar aquele livro que está em super oferta e fazem combos e fazem boxes para pegar o seu número de cartão de crédito, o seu enderecinho de entrega. É uma porta de entrada, né? Para depois ficar dando um flood na sua caixa de e-mail, WhatsApp, whatever, com outras promoções que tais e fazer a venda. Aí, produtos com preço legal, produtos maiores com ticket TV, computador, Apple, iPhones e não sei o que. É isso aí que eles querem vender. O livro é um fazedor de leads, de pessoas. Olha que legal, eu tenho um cartão de crédito sim, eu quero. Aí fazem a assinatura do KDP, que é maravilhosa, que você pode ler quantos livros você quiser, e aí vem o nosso trabalho agora. Já que há um projeto de incentivo de marketing na Amazon, que é o de você poder pôr o seu livro grátis por cinco dias, se eu não me engano, quatro dias, algo assim, por isso que você precisa de um certo número de contos. Um conto só não vai funcionar. Então, você precisa ter um certo número de contos. Seis, oito, dez, doze, quanto mais melhor. Se você escrever contos em série agora, pega uma historinha que não é tanto para ser um romance, mas é interessante para ser uma novela de uns dez capítulos e que tenha lá suas cinco páginas no nosso mundo de navegador, dez páginas no nosso mundo de navegador, que vai dar muitas páginas camp lá, um número bem mais generoso. Ok. Aí você vai na sua mídia social e fala, hoje estou dando um conto grátis. Ok? Você vai falar, conto grátis hoje, capítulo um da novela X, conheça porque Madalena está sendo perseguida por um inimigo do passado, capricha na sinopse, faça uma capa profissional, tem com Mid Journey, com, desculpe, ilustradores, com Mid Journey você consegue fazer capas incríveis, não só design, tá? eventualmente em vista, se você não tem habilidade suficiente como eu, paga alguém para fazer uma capa profissional, faça uma revisão profissional desses contos e desses livros, nos Estados Unidos eles tinham um modelo que é o Kindle Vela, que é justamente uma novela do Kindle, não tem aqui no Brasil e talvez não venha, mas no Brasil já é possível você fazer séries, isto é uma série, aí você começa a colocar livro 1, livro 2, livro 3, e aí você bota o primeiro capítulo de graça, o segundo, pequenos contos, vai pondo cada capítulo que você soltar grátis, os outros não estarão grátis mais, porque são cinco dias só, acontece que a pessoa compra o, ganha grátis o primeiro e o segundo, pô, ele vai comprar o terceiro, ele vai parar na sua página de autor, fala, pô, gostei, primeiro gênero, lembra que eu falei, traz o seu leitor para a atmosfera que ele respira, o meu planeta é do terror, ele desce com a navinha dele lá no planeta do terror, tira o capacete, fala, aqui eu respiro, ó, gostei desse bicho estranho aí, e aí eventualmente ele compra um livro seu também. Mas é esse tipo de pessoa que eu fico curioso de saber, porque não é a minha experiência, eu não conheço muita gente que faz isso, porque o que você está falando, eu entendo que é mais, bem, não é só para esse tipo de escritor, mas funciona muito melhor com escritores que tem já uma rede social com seguidores, né, mas existe essa, e aí eu não sei se é um problema de marketing, mas existe você tem que primeiro furar a bolha, o escritor que está com meu pai, por exemplo, meu pai, as pessoas que sabem que estão escrevendo o livro são eu, minha mãe, mas alguns outros parentes, e aí se ele chega no Facebook dele e posta isso, não vai vir muita gente, ele tem que furar a bolha de alguma forma. Exato, que é fazer o jogo, que é estudar o algoritmo da Amazon KDP, tem diversos sites que te ajudam com isso, diversos vídeos que estão aí em plataformas como o YouTube, aí é fazer sua lição de casa. E outra, as categorias, eles são muito pródigos em te oferecer, acho que são cinco categorias que você pode clicar de três a cinco categorias, vai no melhor para você, também não disputa, não põe na categoria, eu escrevo histórias de terror, vampiro, fantasma, eu não vou lá botar o meu conto que vai ser grátis na categoria terror, fantasma, está voando sangue para tudo que é lado ali, eu vou procurar um lugar, isso é termo mais de MBA, de livro de negócios, livro de aeroporto, eu vou procurar onde a água está cristalina ainda, eu sei que tem um cardume girando ali e eles nem sabem que eles querem, eles nem sabem que eles querem esse livro, mas eles querem, eles são leitores, aí vem outro pulo do gato, desculpa, como eu não fiz a colinha e não pus as coisas em ordem, quando você fizer o seu Instagram profissional, começando do zero, ou mesmo esse seu Instagram onde você já tem uma atividade, uma vida pulsante ali de seguidores, e ir no TikTok, compra um chipinho pré-pago, põe na tua conta, lá, Instagram, tal, conto grátis hoje, clique aqui, tem aqueles link tree, tal, clique no link e receba grátis o meu livro hoje, vai para uma landing page que pede o e-mail da pessoa e clique no whatsapp e me mande uma mensagem dizendo eu quero um conto grátis. Arrasou, meu amigo. Aí você vem com o problema dos três corpos aí que é comum, normal. André, eu não tenho ainda uma massa crítica de leitores, eu vou dar cinco livros, cinco contos grátis hoje. Tá bom, que legal. Será que amanhã dá mais cinco? Tem três ou quatro ou cinco dias ali? vão jogar baixo. Quinze pessoas, não subestime a palavra grátis. E outra coisa, quando você entra no marketing Amazon e põe o seu livro grátis KDP, ele dá uma impulsionadinha. Mais pessoas veem aquele livro grátis. Aí alguns vão pegar lá sem nem te conhecer. Qual que é a troca que o o o malandrão Vianco faz? ó, tô te dando o livro grátis. Não peguei o WhatsApp? Legal. Pegaram lá o livro, manda o link pelo WhatsApp, tem alguns problemas com alguns países que daí o link não funciona, mas daí você manda é muito raro, aí você manda o PDF pra aquela pessoa, tá tudo certo, mas você tem o contato dela já. Aí qual é a malandragem aqui, cara? Você no dia seguinte eu falo, ó, te mandei o conto grátis, aproveite, leia, espero que você goste demais, só te peço uma gentileza, que você vá lá e minta para mim. Bote cinco estrelas e uma resenha incrível. as pessoas fazem, não são todas, não vai ser 100%, mas eu acho que 20% vão fazer. Aí você fala, pô, André, mas dez pegaram, vou ter duas resenhas? É, você vai ter duas resenhas. Duas resenhas com cinco estrelas, falando bem, quem cair de paraquedas na sua conta vai ler aquelas resenhas, vai coçar o queixo, vai pensar, pô, acho que eu vou comprar essa bexiga aí. mas pense daqui 20 dias, 40, quando você for pôr o próximo conto grátis. Você vai sair do zero de novo, mas você já tem aqueles 15 lá. Você manda já o WhatsApp. Olha, hoje eu pus outro conto grátis, tá? Vai lá buscar o seu. O que você está falando era uma coisa que eu pensava, mas para livros, que é essa massa crítica, não só de leitores, mas uma massa crítica de obras disponíveis. Tem um certo momento que você tem tanto conto publicado que você vai conseguir angariar pessoas o suficiente para aí começar, já que elas te conhecem, como você falou, elas se acostumam com a forma que você se escreve e aí você lança um livro e aí elas vão querer ler o livro porque elas já conhecem o seu conto. Sim, sim, sim. Entendi. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida é, e aí pode ser até uma pergunta meio, sei lá, inocente demais, mas eu queria saber qual é a sua opinião porque o que você está descrevendo para mim também me parece esse contato frio, é, a pessoa não te conhece, não sabe o que você é, então eu imagino que essa pessoa te acha porque ela chegou lá no Kindle e procurou ah, estou afim de ler terror e aí escreveu lá contos de terror e aí veio lá André Bianco ou então Marcos Saraiva e essa pessoa é como é proeminente o suficiente para você focar nela porque na minha cabeça tipo, a minha vivência é, eu não tenho tempo para procurar essas coisas eu geralmente eu estou lendo um livro e aí algum amigo meu fala pô, lê esse aqui aí eu vou na indicação eu nunca cheguei assim, quero ler uma coisa quero ler fantasia livros de fantasia e aí peguei um que eu nunca tinha visto eu sempre peguei indicação de amigos entendeu? Mas olha que coisa interessante por exemplo quando eu faço essa tática os outros livros vendem muito mais os livros digitais óbvio vendem muito mais e alguns físicos vendem também aí a gente está entrando num lugar de benefício editora escritor para mim ainda há muito benefício porque toda venda que é feita a editora fica felizinha e eu fico feliz né? Mas olha o que acontece no jogo do algoritmo você está na sua etapa na sua fase de 3 a 5 dias lá de promoção do seu conto grátis você recebeu duas resenhas 5 estrelas e uns comentários aí entra alguém você falou ah lê esse livro aqui que é muito incrível do autor autora é X quando você entrar aí logo abaixo tá quem leu esse tipo de literatura esse livro também leu também gostou de Marcos Saraiva olha aqui aí a pessoa se a pessoa se a pessoa fraquejar e ver a resenha ela fala pô tá baratinho pô vou pagar 39,90 nesse aí mas esse aqui tá 9,90 vou levar o conto seus livros estão lá seus livros vão começar a vender mais mas é um projeto de médio a longo prazo esqueça imediatismo nenhum escritor fica a estrela de um dia pro outro não existe isso se alguém entra pra este lugar e quer desenvolver uma carreira e quer em seis meses se tornar o o o o o machado de Assis contemporâneo não vai rolar tem muita coisa pra gente ler tem muito vídeo pra gente ver tem muito rio pra gente olhar tem muito agora shorts pra gente observar tem muita coisa saindo na Netflix não não vai virar existem casos claro muito 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 excepcionais claro quando as editoras enfiam uma bala numa mas as editoras o que mais fazem é enfiar uma bala em livros estrangeiros então a gente nós autores nacionais a gente que lute é o bom e velho a gente que lute legal isso é interessante eu com certeza vou fazer isso com o meu livro com o livro do meu pai faça para ontem e pior que meu pai tem vinte contos já escritos então basta fazer um plano de lançando de tempos em tempos não pode lançar todos uma vez também né isso se tiver tudo revisado o lance é não não subestime a revisão não subestime capas profissionais tem que eu mais vejo assim que meu Deus eu não quero destruir o coração de escritores escritoras novas que vem ai essa capa que eu fiz ontem o que você acha tipo meu eu falo olha precisa dar uma olhada nisso a vontade que eu tenho de falar meu que bosta você tem coragem de lançar essa capa horrível você está jogando contra você e assim de novo a minha colinha não fiz a lição de casa mas se você digitar tem birozinhos ai juro por Deus eu acho que tem alguns que vão te cobrar trinta reais uma capa outros vão cobrar trezentos pô tem muitos de trinta reais que são legais sabe tem que ter engraçado né porque isso é uma coisa que eu estava pensando nesses dias a literatura isso de você tentar você entrar para o mundo da literatura como um escritor profissional ele tem você não pode achar que vai ser de graça tem que ter um investimento financeiro mesmo tem investimento de tempo óbvio mas é muito difícil senão impossível você ser bem sucedido sem ter o investimento de pagar um revisor pagar uma arte ou você aprende a fazer isso tudo e vai ser um tempo terrível para você aprender a diagramar o seu livro fazer o livro ficar bonito fazer o marketing e tudo mais mas tem que ter você tem que desembolsar alguma grana não tem jeito e outra coisa cara não sei quantos milhares de alunos já passaram por mim existe uma necessidade também de estudar a sua profissão ainda que você seja eu sou psicólogo eu sou psicóloga eu sou professora eu sou repositor supermercado e nas minhas horas vagas escrevo e aí você trata a sua a sua escrita como uma profissão também trate o seu tempo que você aplica em escrever ah eu sou um artista de mim emanam as palavras e eu quero que elas sejam reconhecidas pelo mundo tá bom então começa sei lá como o o o gentileza gera gentileza começa a a a a pichar os muros sei lá talvez alguém venha algum reconhecimento disso daí agora você achar porque você escreveu uma coisa mais ou menos bem escrita e que as pessoas se dobrarão aos seus pés existe muita gente muito escritor que chega muito deslumbrado ao fato de ter conseguido escrever uma obra das suas duzentas páginas e ter posto o ponto final ele acredita demais que aquilo ali é a obra transformadora de toda uma geração e não é vai mudar o cenário da literatura vai transformar toda uma geração por 15 minutos é o próximo e é assim mas o que eu estou ouvindo também é que não só estudar literatura mas o que muita gente não vê e eu não vi por muito muito tempo mas que você só está confirmando essa minha suspeita que tem que ser que você não tem que estudar só literatura mas também negócio porque escrever é metade do trabalho você não consegue vender o seu livro não tem que fazer você tem que estudar marketing para não morrer na praia você tem que ter uma noção do que está acontecendo algoritmo você não sabe vai estudar vai dorme com headphones cara eu estou falando uma coisa assim eu vou falar André você é um obcecado André você já chegou lá você já conseguiu quantas vezes eu não ponho earbuds aqui boto num canal numa coisa eu estou lá ouvindo e durmo aí eu durmo escutando novidades busque saber as novidades do que está acontecendo nesse seu universo que é publicar ficção até a coisa cara que está me doendo cara como está me doendo isso eu sempre fui escritor hoje nós estamos nos tornando mais criadores de conteúdo de ficção putz que dor cara mas é uma realidade é uma realidade serei escritor até meu último dia mas eu não posso perder o olhar de que existem outros lugares onde a ficção está sendo conclamada neste momento em virtude de diversas plataformas diferentes e formas de contar diferentes e que de repente se te apetece siga seu instinto sabe siga seu instinto escreva para outros lugares e outros formatos não tenha medo disso não o x da questão é a gente está num momento de inflexão a gente não sabe daqui dois anos como estará o mundo em diversos setores inclusive no da produção de entretenimento escrever a literatura dita dita não ficção ela ainda tem um lugar uma noblesse ainda tem um lugar tão diferente do nosso mas também começa a se transformar sabe também começa a se transformar nós que somos da ficção somos sujeitos que precisamos ser mais bélicos mas no sentido não de um contra o outro bélico no sentido de é teu dever é teu dever defender o que você escreve e aprender como que isso é distribuído e como isso chega ao leitor não vai vir ninguém te pôr no colo e fala olha é assim olha só que lindo pinta de furta cor a capa que aí vai dar tudo certo não é isso não leve muito a sério o seu amor por escrever é é porque a gente vem de uma época é porque eu ainda eu sou o milênio né então nasci em 86 então ainda tinha a gente ainda vem de uma época que existia essa romantização de escrever um livro e mandar para 200 editoras quando uma aceitar você não tem que fazer mais nada você só espera o dinheiro chegar né e hoje em dia não é assim e ainda assim não há visão mais equivocada que essa sabe é o escritor entrega um livro e quando enquanto espera as respostas já está escrevendo o outro está escrevendo o outro está escrevendo o outro quando meu primeiro livro teve um aceite eu estava escrevendo o terceiro quando eu passei a viver de direitos autorais foi quando eu lancei meu quinto livro existe uma glamourização que a pessoa acha escrevi um livro resolveu tudo pronto agora está tudo certo não você é tão esquecível tão esquecível e numa velocidade tão feérica que você não vamos entrar nesse lugar deprimente não tem um livro que eu acabei de ler esses dias chamado como superar seus limites internos você já viu nunca ouvi falar esqueci o nome do autor deixa eu ver que repetir Steven Pressfield e ele fala ele fala isso ele fala assim porque ele é escritor ele escreveu esse livro ele é um escritor ele ganhou vários prêmios alguns livros dele viraram filmes com autores consagrados e ele sempre quis escrever sobre o processo dele de escrita porque ele ele criou esse termo da resistência ele fala que todo dia ele tinha que superar essa entidade chamada resistência que ele impedia de escrever e ele sempre tinha que continuar a escrever e aí um dos processos que ele fala justamente tem a ver com o que você fala que um dos processos que ele usa para superar a resistência é entender a diferença entre o escritor profissional e o escritor por hobby o profissional é aquele que vai sentar e vai trabalhar mesmo que não esteja afim mesmo que não esteja inspirado ele vai sentar e vai fazer a pesquisa de mercado ele vai gastar horas e horas tentando fazer com que o seu livro suba ao mundo sem ser anotado o escritor por hobby ele está mais pela escrita ele está mais por ele mesmo ele vai escrever e está satisfeito com isso mas não necessariamente vai ser vendido não necessariamente vai conseguir viver da autoria incrível né eu ia te fazer uma pergunta que tenha a ver com isso e é meio solta essa pergunta mas eu queria saber a sua opinião concursos literários você acha que vale a pena terminei meu livro vou escrever ele em alguns concursos super vale cara muito a pena eu tenho essa talvez uma síndrome de vira lata que tipo eu eu não vou atrás de concursos literários porque por alguma razão psicológica sei lá eu eu não me sinto validado exceto Jabuti mas tipo eu não vou atrás de concursos literários é uma coisa do André mas talvez devesse rever isso mas pra escritores iniciantes ainda muito mais importante é e e e não se colem esse meu mimimi não é que eu vim de uma época que foi muito complicado é uma verdade quando eu decidi publicar não havia outra autora ou outro autor de terror pra eu me espelhar então a questão da alta literatura versus baixa literatura ainda era muito potente eu era o azarão eu era o o o vilipendiado e e o underdog da periferia e de Osasco escrevendo histórias de vampiro e Penny Dreadful precisando vender pra comer então eu não me achava eu não achava que eu tinha os recursos necessários ou até a permissão de participar de um concurso literário eu não tinha o que bastasse né pra participar era quase como se fosse elitizado né era muito elitizado a maioria dos concursos literários eram voltados à literatura infantil e também a literatura alta literatura literatura de não ficção também de verdade já fui apontado por outros escritores com com frases feitas ah você é o escritor mais vendido né da ficção brasileira mas não é o mais vendido no sentido que mais vende o mais vendido feio bobo tolo pra que isso to ameaçando você eu devia ter tido essa visão to te causando to ameaçando você to sendo um problema pra você hoje quase 25 anos depois essa coisa graças aos cancelamentos e todo até isso já se diminuiu que é a questão de alta literatura baixa literatura é tudo literatura mas você sente isso um pouco ainda eu ainda sinto um pouco é não é até com colegas escritores na verdade eu eu sempre escrevi ficção e eu gosto de escrever fantasia capa espada ou ficção científica e eu noto pode ser impressão minha inclusive vai ter um monte de escritor aí que eu conheço que vai estar ouvindo esse vídeo não estou citando nomes mas tem essa coisa de que beleza acho muito legal esse seu conto de ficção científica maneiro viajo no tempo muito legal mas não é literatura literatura sabe qual é sabe o pessoal fica meio eles não usam essas palavras mas eles olham de cima hum eu quero ler um não sei eu na altura da minha vida eu estou pouco me cagando ainda para dar razão a eles você viu baixo calão só podia ser um ficcionista da baixa literatura para falar palavras horríveis eu estou pouco cagando o que ele acha o que ele é eu estou aqui como o herói do rendimento o pai cuida da família escritor profissional eu sou essa pessoa que acorda levanta liga computador senta a bunda escreve o que tem para hoje agora o resto adoro pegar bons livros para ler amo ótimo aquele abraço agora fazer julgamento e não sei o que e essa pessoa incrível ah que legal nos festivais e nas feiras cumprimento todo mundo dou meu abraço gosto de porque uma coisa nos une a todos e que todos saibam nós temos coragem de escrever ainda não está fácil escrever hoje em dia mas nós temos coragem de escrever ainda que bom não importa de onde vem sobre o que escreve o importante é que a gente ainda tem não vou nem chamar de classe eu vou chamar de amantes das letras e da literatura e que escreve porque uma das coisas que mais me doeu foi perder o escritor amador de mim né eu sou escritor profissional ser escritor amador é tão bom mas no fundo no fundo no fundo no fundo somos amadores ainda sim e é é isso mesmo sabe uma coisa que me libertou desse pensamento recentemente foi ano passado retrasado eu sempre tinha isso de que eu eu achava que por mais que eu tentasse lutar quando eu via a reação das pessoas quando eu dizia o que eu escrevia eu pescava que não tudo bem né beleza tá escrevendo aí é o que eles chamam também de literatura de diversão né leisure mas isso tá lá no no é jabuti como ano passado fui jurado gosto de repetir né fui jurado do jabuti é é literatura de entretenimento comercial comercial eu 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 ficava pensando isso né eu falei ah mas eu tenho que mudar a minha forma de escrever e aí eu eu fui isso ainda é uma outra coisa me perdoe é só pra perder a piada é porque se essa literatura é comercial é do comércio porque a outra literatura não é donativo todas são doadas é né você não tá escrevendo pra ganhar dinheiro não é comercial não é pra ganhar dinheiro então é é donativo literatura todas são doadas exatamente mas diga aí diga aí eu li um livro do comark mccarthy que é um escritor americano ele escreveu onde os fracos não tem vez maravilhoso você já leu esse livro vi o filme é eu não vi o filme eu li um livro eu li um outro livro dele que me indicaram que se chama meridiano de sangue e quando eu fui ver eu falava eu li esse livro que é muito bom é um clássico da literatura americana eu falei beleza um clássico eu peguei achando que ia ler um machado de assis uma coisa assim aí eu peguei pra ler o cara escreve de um jeito chulo um jeito ele escreve como fala sabe ele não usa ele quebra todas as regras que você vê tudo tudo que você estuda de literatura ele quebra tudo ele fala de uma forma assim tá na cara quando você tá lendo ele ficou na cara assim ele escreveu o que ele quis e dane-se o resto do mundo ele só quis escrever e aí eu olhei assim e eu falei cara é isso cara dane-se que o pessoal quer que eu escreva entendeu ah não você escreveu dessa forma meu irmão esse cara aqui é considerado um clássico da literatura detalhe eu achei o livro incrível um dos melhores livros que eu li sim e o cara é o sinistro e ele escreve dessa forma então por que que eu tenho que seguir o que os outros querem que eu escreva é uma fórmula muito potente né porque desde o primeiro que eu tive contato nessa minha vida lá atrás quando era menino ainda foi o apanhador no campo de centeio então o que o Salendir faz é isso vou ser chulo vou falar o que eu quiser 70 palavrões por minuto e é e é uma coisa que que tem uma receptividade retumba eu tenho birra com outros cânones por exemplo vão me vão me pregar numa numa estaca de pau aqui e bater que nem como é que chama ali ao Judas o Kowski não não consigo me conectar e não é uma não é por tem falta de tentar e não e o cara é um mestre já que tem uma legião internacional e massiva de fãs mas não consigo paciência tem alguns que a gente não vai se conectar não tem jeito teve alguns tem outros que amaremos 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 inclusive o simples como Ruth Rocha nunca sairá da minha mente Marcelo Marmelo Martelo alguém que condena Bukowski e depois fica tendo ilações e retornos à juventude à infância com a moradeira do Latildo esse é o fascínio da literatura é exatamente é muito bom você falou agora um pouco sobre nós ainda temos coragem de escrever eu não sei se você já passou por isso acho que eu já falei com você da outra vez que eu narro o RPG eu sempre joguei RPG na minha vida sim e aí RPG é aquilo você conta uma história mas eu sou eu sempre fui mestre de RPG então eu era sempre o narrador que é o chamado mestre e tem os jogadores que eles jogam o meu jogo mas na verdade é o jogo de todo mundo porque cada um é um personagem e a gente joga a história junto e aí eu sempre falo assim gente vamos jogar uma aventura nova vamos cada um faça o seu personagem aí mas assim me dá uma historinha porque a ideia eles me dão o personagem a história deles e aí eu crio a história baseada no personagem que eles me deram e eles escrevem mas eles falam ah eu escrevi aqui mas eu não sei escrever desculpa eles entregam assim o que você está pedindo desculpa cara você escreveu mas as pessoas parecem que tem uma vergonha de escrever um medo é uma coisa que parece que tem um bloqueio é um lugar sagrado do escritor é muito doido é como se a gente ainda detivesse alguma coisa tão charmosa elevada é cara a única coisa de sagrada que eu tenho com a escrita são os caminhos do storytelling assim quão fascinante foi a luta dos que nos precederam dos que estiveram lá atrás para poder contar histórias de ficção não foi fácil não muitos queimados pela igreja muitos enforcados pelo Estado só porque pensaram uma coisa louca e diferente e talvez isso nos deu uma pecha assim de algo elevado mas os escritores e escritoras penetraram em nossos corações e mentes desde sempre né e foram recanto para muita gente muita gente quando a alma sofre às vezes encontra muito remédio nas palavras e é um remédio potente sabe desde a alienação que é de você viver uma vida que é do outro até a emoção que é de perceber como outros venceram em situações tão adversas e impossíveis né e toda a literatura está aí né toda a literatura está aí um dos clássicos mais emblemáticos né o diário de Anne Frank a resiliência humana né e alguns conseguem transcodificar isso e outros não e aí eles pedem desculpa e às vezes essa desculpa não é uma coisa só castiça ou envergonhada às vezes é uma desculpa de reconhecimento de novo aqui a palavra não é para nos destacar porque o escritor bom é o mais brejeiro e o mais humano e o mais misturado com a gente ou seja daí que sai o sumo do melhor escritor não é um encastelado não e aí eles acham que às vezes estão entrando num lugar que não podem e podem o coração bateu bicho você viveu viu umas coisas e viveu você pode você pode escrever mas eu entendo isso é muito doido depois dessas reflexões eu não tenho nem mais o que falar a gente pode fechar por aqui o episódio André muito obrigado por ter vindo vamos lá você você tem alguma novidade que quer contar para o pessoal alguma coisa que você tem feito o 40 luz não saiu ainda não saiu ainda 40 luas está aí flutuando ao redor da terra nessa lua não sei quando sai prometeram para este ano é um território onde está onde está machucadinho o coração desse escritor de osaço mas são coisas conectadas a agenda estratégia aquelas coisas que não não me competem né e e e e não arremesso pedras também como saiu o a deriva e tem outras coisas aí chegando então os homens de negócio das editoras precisam ajeitar as suas agendas e eu que roa minhas unhas tô doido pra ver o que vocês vão achar de 40 luas porque é uma das histórias mais sensíveis que eu já escrevi é também tô doido pra ler espero que saia logo a gente vai ficar ruim das unhas aqui com você te manda um pedacinho manda 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 a parte gratuita entendeu pra gerar interesse isso isso obrigado André muito legal eu que te agradeço meu amigo grande abraço que bons guentes sofrem e que boas histórias cheguem eu que te agradeço eu que te agradeço